A gente tem trabalhado bem forte a semana, bem intenso, porque todo mundo gosta de jogar clássico, né? E é sempre bom vencer clássico. A gente vem, se preparou bem e vai em busca da vitória e visando também a classificação, né? Principalmente a classificação. A gente trabalhou firme a semana inteira e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Ô Jonathan, boa tarde, primeiramente. Eu queria que você falasse sobre essa questão que a gente abordou com o Rogério. Essa sua mudança de posição, de mentalidade, a importância do Rogério quando ele falou, dessa conversa que ele teve com você, para você mudar de posição. E mesmo você não atuando mais como um 9, você jogando mais no meio de campo, vê até alguns jogos como um volante em determinados momentos, você vem fazendo gols, né? Um dos principais atilheiros do time, tem 4 gols, só 2 a menos, o Guilherme Teixeira, que é o principal goleador. Como é que tem sido esse processo de adaptação para você? E se você, João, já esqueceu o mesmo ataque, já é mesmo um jogador de meio de campo? É, eu fico feliz do Rogério ter me ajudado, né? Principalmente foi por causa dele que eu estou nessa posição. e graças a Deus vem dando certo. Ele foi crucifial nessa questão de me puxar para trás. Como ele falou, eu era muito ansioso para fazer gol todos os jogos, queria estar fazendo gol todos os jogos e não era bem assim. Mas ele me ajudou muito, estou muito feliz. Acho que é o meu melhor momento hoje no Botafogo é esse, jogando nessa posição. Esqueci sim essa questão de jogar como um 9 e estou muito feliz. É, lógico, vocês que foram inscritos também na Série C tiveram a oportunidade de treinar alguns treinos com o profissional, mas nos jogos não tiveram oportunidades. Mas essa experiência de também já ter um pouquinho a vivência com esses jogadores que já são profissionais, que passaram por aqui na Série C e não conseguiram o objetivo, mas, por exemplo, o Moraes, que já teve aí passagens por vários clubes, o que isso, especificamente para você, agregou na sua carreira, que você vai levar para esse jogo, para os próximos campeonatos, enfim? Agregou muito, como você disse, Moraes, jogadores rodados já, eles sempre estavam conversando com a gente, passando as coisas para a gente. Eu aprendi muito com eles, não só com eles, mas entre todos os jogadores e foi muito bom para mim isso. Eu vou levar para sempre o que eu aprendi com eles. O torcedor botafoguense ficou, claro, bastante chateado com o profissional que não conseguiu classificação e acesso para a Série B. E agora o foco vira para o time Sub-20, que faz boa campanha e tem um clássico em casa. Como é que é lidar com todo esse cenário? Todo mundo agora vai estar olhando o torcedor botafoguense para o time Sub-20 e já tem um clássico muito importante em casa. Como lidar com toda essa responsabilidade? Isso gera uma pressão maior para vocês também? Sim, gera. Jogando num clube como o Botafogo sempre vai ter uma pressão muito grande, né? Mas a gente está preparado, a gente tem conversado bastante, a gente tem nós atletas, o treinador também. Tem passado bastante coisa para a gente, a gente está tranquilo em relação a isso e o torcedor pode vir acompanhar que a gente vai estar fazendo eles felizes. Para fechar, da minha parte, vocês no primeiro jogo, depois do 1x0, algumas trocas de farpas, algumas situações, enfim. Como é que também vocês estão lidando com isso? Porque vocês vão ter jogos também para terminar essa primeira fase, mas sabem que uma confusão que acontece pode até culminar numa punição grande, dependendo do que acontecer. Vocês também estão com a cabeça somente no jogo, acabar o jogo desce para o vestiário e deixa a rivalidade só ali para dentro de campo. Como é que também tem sido isso para vocês? A gente está bem tranquilo, vamos entrar no jogo só para jogar mesmo, independente do resultado. A gente vai sair quieto, não vai procurar confusão, não vai procurar nada. Até porque a gente pode se classificar com duas ou duas antecedências, né? Então, a gente não vai criar confusão, do nosso lado não vai acontecer nada e vai ser um jogo tranquilo. Jota, para fechar agora e te liberar para o treino, nós temos em relação ao último jogo, o Botafogo venceu para o 6x0, foi um placar elástico que impacta, o Botafogo já venceu o comercial na casa deles no primeiro turno. Tudo isso, para quem vê de fora, talvez pode gerar uma certa euforia, o Clímade já ganhou. Mas internamente eu sei que isso não acontece. É exatamente isso, como conter essa euforia, são jovens jogadores. O que vocês estão fazendo é para segurar a ansiedade e manter o fogo, manter a seriedade. A gente tem conversado bastante e não tem nada a ganhar ainda, né? O futebol é sempre jogado e o comercial vai vir com a última cartada para eles classificarem também. E a gente tem que entrar com os pés no chão, sabendo que não tem nada a ganhar. E a gente tem certeza que vamos fazer uma boa partida e sair com a vitória. E a gente tem que entrar com os pés no chão.